Uma exposição real e virtual. O artista americano Carlos inovou para expor seu trabalho na Serpentine Gallery em Londres. As suas pinturas pop e esculturas coloridas brilham nas paredes da amostra, mas também na réplica virtual do museu ambientada no Fortnite. Durante uma semana, os 400 milhões de fãs do jogo têm acesso à reprodução exata da exposição dentro da interface do jogo. De repente, as pessoas jogam e ficam familiarizadas. Existe uma comunidade tão grande que pode entrar em uma exposição em um museu. Essa linguagem de paredes, pinturas e esculturas é muito comum, mas acho que para jovens em diferentes partes do mundo, será a primeira vez que uma zona de conforto é criada para interagir com uma exposição. A obra de Carlos já percorreu o mundo em instalações gigantes e produtos promocionais. O artista, cujo nome verdadeiro é Brian Donnelly, busca agora tornar seu trabalho mais acessível e, sobretudo, atrair um público mais jovem. Achamos que a ideia de um diálogo transgeracional também é interessante, porque, claro, o jogador em geral é muito mais jovem do que o visitante médio de um museu ou exposição. Esperamos que assim toda uma nova geração venha para a galeria. A Epic Games, desenvolvedora do Fortnite, também colaborou com cantores para realizar shows dentro do jogo, mas é a primeira parceria com o mundo das artes plásticas tradicional. Tchau, tchau.